É prazer, é a minha. Tudo começou o dia em que eu te encontrei Mientras eu olhava por seu amor Então eu me enamoré de sua paixão E de seu seu coração Foi só uma ilusão Me esforçou seu coração Debes enfrentar tu dolor e gritar Quero outra ocasião La vou olvidar Quero, viena de amor Todo o coração Quero outra ocasião La vou olvidar Agora quero, viena de amor Todo o coração Díselo tu que puedes confiar en ti E que ela queres de verdade Será assim que por nos conquistar seu amor Para ter outra ocasião Sale todo o calor Sinto só uma ilusão E que ela queres de verdade 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 Dime a vida Dime a vida sin temor Dime a vida sin temor Dime a vida sin temor Dime a vida Dime a vida sin temor Dime a vida sin temor Dime a vida sin temor Olha! Obrigado.